E depois, João, a estreia na UEFA, a estreia frente ao Lyon, em Faro, com uma derrota por 1-0. Lá está, não correu bem, mas o Farense também nunca era, tirando raras exceções, assim, dominado em termos de resultado por e além. Resultado tangencial. E do outro lado havia o Ludovic Jolie, por exemplo, que marcou aqui o golo logo aos 5 minutos, grande craque do futebol francês, que chegou a jogar no Barcelona. E ainda havia o Almetac, que era o guarda-redes, o Morrice, o Rian Morrice. Era uma equipa que não tinha ainda os grandes craques que o Lyon depois veio a ter, mas de qualquer maneira era uma equipa forte e venceu os dois jogos ao Farense. Mas, como dizem muito bem, apenas por 1-0. Na segunda mão, a derrota em França também foi por 1-0. Em ambos os casos, por 1-0. Portanto, não foi uma estreia auspiciosa, mas não deixou de ser digna por parte do Farense na Taça UEFA. Eu lembro deste jogo de ter dado em direto na RTP. Lembro perfeitamente de ver a estreia em casa, a estreia europeia, claro, de Farense em casa, e de ser um momento interessante de seguir. Lá está, não pensava na altura no Paco Fortes, nem em nada, mas agora vendo bem as coisas, e já passaram 25 anos, tem muito valor qualificar uma equipa da classe média para a Europa. E o Paco Fortes sabia escolher muito bem os jogadores. Mas, por exemplo, saiu o Assam e ele conseguiu contratar o Cristian, o brasileiro, que ninguém conhecia na altura porque era um jovem, e que depois viria a ser vencedor da Copa América na seleção do Brasil. Embora jogasse pouco, jogou apenas uns minutos em dois jogos, mas para chegar ao PSG, como foi o caso deste Cristian, em 2000, 2001... E o próprio Rufay, por exemplo. O próprio Rufay, de embalamento, fora um fruto. Exato.